Música Olá, o dia a dia da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campos. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Esse é o lema da Associação Amigos do USM. Em 2014, a entidade completou 10 anos e segue construindo sua história junto ao Hospital Universitário. A Associação Amigos do USM é uma entidade não governamental que acolhe e auxilia pacientes que necessitam de cuidados diariamente. São inúmeras ações para arrecadar equipamentos e medicações. Uma das ações que a associação realiza é o brechó beneficente. O brechó, assim, como a ideia da Associação Amigos do USM veio de Florianópolis e lá também eles têm o brechó, então nós já, concomitantemente, já trouxemos o brechó, também a ideia do brechó e foi abraçada, assim, graças a Deus, pelo grupo que até hoje tem muitos que estão trabalhando. Então, ficamos, assim, com a associação que diretamente atende as necessidades lá dentro do hospital e o brechó que é a nossa fonte de renda, digamos assim, uma das fontes que faz com que a gente possa atender aquilo que nos é solicitado lá dentro do hospital. O brechó, que se localiza na entrada da universidade após o arco, conta com o trabalho 100% voluntário dos membros da associação. Eu acho que o retorno para a gente que faz esse trabalho voluntário é bem maior do que quem recebe. A gente se sente muito gratificante. Poder ajudar alguém, assim, e aqui mesmo tu vê para o que vai o dinheiro, o que você faz com o dinheiro, é muito gratificante. Então, eu sempre digo, é bem mais gratificante do que quem recebe essa ajuda. Qualquer pessoa pode ajudar doando roupas para o brechó beneficente. Quem compra, além de adquirir uma peça de qualidade, ajuda os pacientes do hospital. Os valores são variados e bem acessíveis. Blusas, vestidos, calçados. Não faltam opções. Débora é cliente do brechó há oito anos, onde encontra peças para toda a família. Todo tipo de roupa, para mim, para as crianças. Criança está sempre trocando, né? Então, sempre acho. Sempre muito bem recebido. A gente acaba se tornando... Todos são amigos. Literalmente amigos do USM. Nos dias 9 e 10 de dezembro, pela segunda vez, acontece o brechó promocional. O quiosque da incubadora tecnológica é o local do evento. A gente vai fazer, assim, muitas peças por R$ 2,00, vestidos de festa por R$ 15,00 e outros tipos de vestido, assim, mais simples, um pouco, assim, na média de R$ 10,00. Vão ser, tipo, esses três preços, assim, que a gente vai colocar ali. O brechó promocional vai funcionar na próxima terça-feira, das 11 da manhã às 3 da tarde, e na quarta-feira, das 10 da manhã às 2 da tarde. O horário de funcionamento do brechó é nas terças-feiras, das 10 da manhã às 4 e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. E nas quintas-feiras, das 2 às 4 e meia da tarde. Não esqueça que o brechó se localiza na Loja 8, no Centro de Convivência da UFSM, logo após a entrada do campus. O dia 5 de dezembro foi instituído como o Dia Mundial do Solo, pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Em função da data, o Auditório Flávio Schneider, do Centro de Ciências Rurais, recebeu um seminário durante a manhã desta sexta, sobre o solo e sua importância para a sociedade. O evento foi realizado em parceria entre a UFSM, a Sociedade Brasileira de Ciência de Solo, e a EMATER, Rio Grande do Sul. O seminário contou com duas palestras ministradas por professores da Universidade Federal, técnicos da EMATER e deputados estaduais. Após as palestras, houve debates e proposições entre os participantes. A partir de 2015, o método de ingresso na Universidade será via SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Para que os alunos entendam o porquê dessa decisão e como o sistema funciona, a UFSM está realizando uma série de seminários sobre o assunto. O seminário Concepções e Perspectivas para o Ingresso na UFSM, Sistema de Seleção Unificada, foi criado com a intenção de discutir e esclarecer dúvidas sobre a nova forma de ingresso da Universidade. Nessa exposição técnica, a gente aborda primeiramente os dados de crescimento do SISU, de vinculação dessas instituições públicas de ensino superior ao SISU, das universidades e dos institutos. E após esses dados, então, a gente explica também o funcionamento do SISU, a sua dinâmica, a sua dinâmica de chamada, de confirmação de vagas, de estrutura, de cotistas, de ações afirmativas. E por que o SISU tem um caráter democrático, um caráter de expansão, um caráter de acessibilidade e também um caráter inovador, através da prova do Enem, que tem um caráter interdisciplinar e uma perspectiva, então, de integração entre esses alunos em todo o Brasil. A gente espera, com isso, esclarecer as principais dúvidas que se tem sobre a questão de adesão ao SISU, que já é uma realidade para o UFSM, é uma realidade para a maioria das instituições federais de ensino superior. Então, precisamos, enfim, travar esse debate, essa conversa, para que todos tenham o devido conhecimento da situação. Durante o seminário, os alunos puderam tirar suas dúvidas sobre como se inscrever no SISU, onde encontrar as informações do site do MEC, como entrar para a lista de espera, entre outras. O fórum é composto por oito sessões, que acontecem tanto na universidade quanto nas escolas. Aqui no Colégio Manuel Ribas, cerca de 80 alunos participaram da conversa. Na terça-feira, dia 9, o seminário acontece no prédio 67 da UFSM, e no dia 15, nas cidades de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. O final de semana terá 24 horas seguidas de atividades no campus. A primeira virada cultural, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão, inicia às 6 da tarde do sábado e vai até às 6 da tarde do domingo. Manifestações culturais, shows, mostras audiovisuais e oficinas terão o objetivo de promover a convivência em espaço público. A programação completa da virada você encontra no site da UFSM. Desde o início de dezembro, a Livraria e Grifio UFSM realizam a promoção Natal Premiado. Até o dia 18, cada R$ 20,00 em compras, dão direito a um cupom para concorrer a um vale-compras de R$ 100,00 para gastar na loja. O sorteio ocorre no dia 19 de dezembro, às 4 horas da tarde. E o vale-compras é válido até março de 2015. Na noite de ontem, a UFSM comemorou com a comunidade, no Centro de Eventos, os 54 anos da instituição. Celebrar o aniversário da UFSM já é tradição na instituição, que completa 54 anos no dia 14 de dezembro. Mas as comemorações já foram antecipadas, com um churrasco que reuniu 1.200 pessoas, número estipulado pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio. É hora de alunos, professores e técnicos administrativos em educação, de uma forma descontraída, comemorarem, agradecerem e refletirem sobre o trabalho realizado durante o ano. São 54 anos em que a Universidade está participando na formação de pessoas para o desenvolvimento da nossa sociedade, interagindo com a sociedade e trazendo o desenvolvimento, não só para Santa Maria, como para toda a região. E quem fez isso não foram os prédios da Universidade, não foram os laboratórios dessa Universidade, mas sim foram as pessoas. Então esse é um momento de confraternização, é um momento de união, de dizermos, estamos cumprindo o nosso papel. E cumprimos porque temos pessoas aqui, altamente capacitadas, pessoas que amam esta Universidade, esta cidade que é Santa Maria, esta nossa região, todos, professores, técnicos administrativos, estudantes, interagindo para a construção do mundo melhor, de uma sociedade melhor. Os 54 anos da UFSM representam um somatório de esforços de seus colaboradores, para que ela se tornasse hoje uma das melhores do país. Hoje pela manhã, aconteceu a abertura da exposição Uma Aproximação à Ilustração Científica à Ave Fauna do Campus, no hall do prédio da Reitoria. Os trabalhos de estudantes das artes visuais e do mestrado em Educação, também serão expostos no Palácio da Falcoaria Salvaterra de Magos, em Portugal. A exposição faz parte da Programação da Virada Cultural e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, do Centro de Artes e Letras e do Centro de Educação. Os desenhos podem ser conferidos até o dia 20 de dezembro. As dicas para o vestibular da UFSM continuam. Hoje, a revisão é de Química e Português. Não perca, às 9h30 da noite, após o Redação. E o Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri